Música Terça-feira de muito frio na região e em todo o país, fruto de uma intensa massa polar que fez a temperatura despencar. A sensação de frio aumentou no decorrer do dia e os ituanos perceberam a queda de temperatura repentina. Estava muito frio, eu vinha de casa, era meio dia e meio, mais ou menos, estava muito frio. O que você consegue fazer aí para se proteger pelo menos um pouco? Ah, eu usava bastante roupa, cachecol, colocava umas duas, três brusas, bota principalmente, é a melhor coisa para proteger um pouco assim, luva se for possível. Mesmo durante a tarde, os termômetros não ultrapassaram os 15 graus. O sol até arriscou uma saída, mas não deu. O dia ficou nublado, aumentando ainda mais a sensação de frio. Esta massa de ar polar que gelou o Brasil esta semana é a mais intensa de 2017. Os mais sensíveis ao frio puderam sentir a chamada inversão térmica. Isto é, quando a maior temperatura do dia, que geralmente é registrada durante a tarde, acontece na madrugada. E a menor, que geralmente é registrada no início do dia, acontece durante a noite. Este ano, o Itu tem registrado um clima bem gelado pela manhã. Registros enviados à ITV no mês passado mostram termômetros a 8 graus Celsius às 7 e meia da manhã. Uma telespectadora de uma cidade vizinha enviou à nossa reportagem uma foto de um termômetro, com registro abaixo de zero. Na mesma época, Itu e Salto registraram 5 e 6 graus Celsius no menor registro. Tchau.